Nós falamos um pouquinho sobre revelação das escrituras no domingo passado e hoje a gente vai para algo muito gostoso que é a inspiração. Nós vamos olhar um pouquinho da inspiração, se o tempo der a gente entra na discussão de cânon, se não der não tem problema, a gente vai fazendo isso durante os domingos. O importante é que você participe, faça suas perguntas, colabore com o tempo que a gente está aqui. Então a gente já falou, você já deve ter a resposta. O que é inspirar? O que é inspiração? Então tá bom, eu entendi, está faltando aquele estímulo, eu esqueci. Agora possivelmente as coisas melhorem. Você não come doce, né? Devolve todos aqueles que você ganhou. Eu vou trazer na próxima aula algo diferente para você. É, vou trazer assim, um jatobá. Ela nem sabe o que é jatobá. Então vamos lá. Inspiração, o que é inspiração? A Bíblia é inspirada, o que é inspirado? Você acorda de manhã e fala assim, nossa gente, hoje eu estou sem inspiração. Nossa, fulano estava inspirado. O que é inspiração? Algo ligado à capacidade criativa. O que mais? Inspiração, pessoas ou coisas. Inspiração, pessoas ou coisas. Eu estou vendo que ela tomou nota, uma nota meio desconexa. E ela teve coragem. Não, legal. Vamos lá. Então vamos lá. É importante a gente entender o conceito de inspiração, se não, quando alguém pergunta assim, ah, esse livro que você carrega aí, ele é inspirado? Como assim? Então a gente passou por isso rapidamente, mas vou voltar no conceito. Vamos pegar um dicionário. Tem uma coisa que se chama dicionário. Antes de existir um negócio, se chama Google. Existe um negócio que se chama dicionário. Ao qual muitas vezes eu confio mais do que no Google. Porque no Google você nunca sabe de onde ele está trazendo aquela informação. Ou por que ele está te falando aquela informação. Então no dicionário a gente tem um substantivo. Lembra que eu vou pegar no pé de vocês algumas vezes para a gente ter que entender português. Estou insistindo nisso. Se a gente não sabe nem a própria língua, a gente vai ter dificuldade de estudar as escrituras. Porque a gente não sabe a própria língua que ela está escrita para nós. Então inspiração. É um substantivo feminino. Ah, está o efeito de inspirar e absorver o ar. Ah, então absorver o ar. Estímulo criador. Daí está a colinha aqui. Estímulo criador que leva à criação artística ou literária de alguma coisa ou ciência. Ato. É um ato ou efeito de suscitar entusiasmo, criatividade ou motivação. Por isso que a gente fala, ah, eu já não estou inspirado. Na verdade você está com preguiça. Influência ou influxo espiritual que incita ações de pensamentos. Olha, ficou mais interessante. Sugestão ou conselho dado de maneira súbita e intuitiva. Então, dada essa definição, eu venho com a pergunta. Como ter certeza que as escrituras possuem verdadeira revelação de Deus? Concluo que muito... Você não ganha mais porque você não ganha doce. Ah, você deu de se falar só um minutinho, mano. Eu espero que a gente como cristão, e você dando testemunho seu durante a semana, essa pergunta apareça. Alguém encostava e falava assim, você acredita nesse livro aí, nesse negócio? Isso foi feito por homens. Como é que você prova que isso é inspirado por Deus? Então, eu quero ouvir. Como é que a gente prova? Como é que você responde a essa pergunta? Como é que ela é inspirada por Deus? Eu quero ouvir. Amanda. Para quem não ouviu, ela disse que é um dos argumentos, muito bem. Ela não vai ganhar doce porque ela não come. Eu estava prejudicando ela em vez de ajudar. Ela disse que uma das provas da evidência, mas aí é mais para o cano, não para a inspiração, mas ok. São muitos autores, nós vamos ver quantos, muitos autores de épocas diferentes, de momentos diferentes, lugares diferentes, que escreveram. E o conjunto de textos, não, o que ela falou, não briga entre eles, não tem contradição. Não tem contradição nenhuma, não negam um ou outro. Muito pelo contrário, é uma continuidade de história. Então, você não tem nenhuma outra obra na humanidade assim. Ok? Então, se foi alguém, uma pessoa que escreveu isso, essa pessoa era realmente extraordinária, nunca existiu outra igual. Porque como ela sabia de todos esses detalhes, no cano nós vamos ver mais provas, como é que tem as provas disso, como é que isso funciona. Mas essa é uma das evidências. Ok. O que mais? A premissa básica, né, é que Deus existe, né? No princípio, Deus criou. Ou aquele que não acredita em Deus, você não acredita no Criador, como é que é que a gente está na Escritura? Perfeito. Então, eu concordo. Uma das bases para a gente entender a inspiração e acreditar nas Escrituras é que primeiro você tem que entender que existe um Deus. Pela fé. Mas, ok. Deixa eu só dizer o meu ponto de vista. Quando a gente usa esse argumento, quando você está conversando com um ímpio, você encerra a discussão. Ok? Porque eu não tenho como provar fé. Não sei se vocês têm, mas eu não tenho um método que prove fé. Não. Vocês têm fé que essa cadeira que vocês estão sentados, eu aguento o peso de vocês, vocês não titubearam, vocês demonstraram o ato de fé na hora que vocês sentaram nessa cadeira. Fé. Não tem como a gente... Eu não tenho, pelo menos, como provar. Vamos provar fé. Então, se você fala isso para um não cristão, você encerra o assunto. E nos dias de hoje, você é tido como menos inteligente. Certo? Porque você apela para algo que não é racional, realmente é fé, você encerra o assunto. Então, ok. Sim, tem uma parte de fé. Mas, quando você está conversando com alguém, isso não ajuda em nada, no meu ponto de vista. A discussão com ele. Concordam? É a minha opinião, tá? Como eu sempre digo, você não precisa concordar comigo, não. Mas é a forma com que eu penso. Eu encerro o assunto. O que mais? Tem as chaves concretas da arqueologia. Ok. A arqueologia mostra muito das escrituras. É verdade. Mas, veja, de novo, nós estamos querendo provar mais o canal, mais os livros, mais a história, do que o conteúdo, a inspiração. Mas, o que você falou é verdade. E você come um docinho. Cuidado, que ele vai voar. Diga. As profecias, então, que foram ensinadas na vida, a maioria solta o que o aconselho se cumpriu. Quando eu fiz a um palão, quando eu fiz o que, depois que também foi o que foi escrito, durante a sua vida... Perfeito. Então, o seu nome mesmo é, perdão. A Sofia está dizendo o seguinte. Uma das provas é que as profecias narradas nas escrituras, muitas delas foram cumpridas, é verdade. Outras, ainda não. Algumas parciais. Hoje, o assunto não é esse. Mas, sim, que é uma prova de que é a inspiração de Deus, porque foi cumprida. Ok, imagina alguém que não entende o Senhor Jesus como Salvador, não é salvo ouvindo o argumento desse. Pois não. Posso ter errado, mas eu acho que, por ter vários autores de livros, com datas diferentes, falando do mesmo assunto, eu não teria como um enteiro. Talvez você tenha chego depois. A Amandinha que acabou de falar a mesma coisa. Igual. Mas isso também acho que mostra o cânon. Talvez não a inspiração. Então, veja. A gente tem dificuldade de explicar esse tipo de coisa. Então, vamos caminhar. A Bíblia afirma, nela mesmo, que ela é inspirada. Então, se a pessoa que está conversando com você não acredita em Deus e ele não vai entender que a Bíblia é inspirada, esse tipo de argumentação aqui cai um pouco por terra. Mas, a Bíblia prova ela mesmo. Nenhuma outra obra que eu conheço, humana, faz isso. Na hora que a gente vai falar de um cânon, nós vamos falar em termos de quantidade, de evidência, nós vamos falar do que é variantes. Mas, para nós, então, que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia, ela fala dela mesmo, da veracidade. Então, quando a gente lê esse texto de Timóteo, a Amanda estava dizendo, não, por que tal? Mas, lembra, tem um negócio que a gente faz, eu vou usar uma palavra aqui só para dizer que eu sei, como chama anacronismo. Nós fazemos isso constantemente. E depois que eu aprendi isso, isso me incomoda. Eu não posso, eu não sou justo de pegar os meus óculos, o que eu sei de Bíblia, onde eu estou no século XXI, colocar e olhar e fazer as análises que estão aqui. Porque a minha pergunta é, antes de 2 Timóteo ter sido escrito, o que as pessoas pensavam? As Escrituras já existiam, eles não iam lançar a mão de um versículo desse. Eles não iam dizer essa pesquisa arqueológica. Não tinha. Percebe? Então, nós estamos usando de recursos atuais, de uma visão atual que nós temos, de um outro tempo, levando para o passado. Isso também não é um argumento legal, porque você está levando conhecimento que não tinha. Por exemplo, o Davi não tinha nada disso aqui. E quando faziam essa pergunta para Davi? Oh, Davi, você está lendo a Torá e etc. Como será que ele se virava? Ele não tinha os acontecimentos, ele não tinha as profecias cumpridas, várias delas do jeito que a Amanda está dizendo aqui. Então, esse é um exercício que eu desafio vocês fazerem ao estudar as Escrituras. Você tem que colocar a lente, calçar as sandálias, o sapato, a roupa, a analogia que você quiser, de quem estava neste momento. Senão, você comete um crime de análise de texto que se chama anacronismo. É anacronismo, é um tempo errado. Você leva a coisa para um outro tempo. Assim como querem trazer algumas justificativas para hoje do tempo lá. Por exemplo, eu já ouvi. Ah, o Senhor Jesus não dirigiu o carro. Se ele dirigisse no trânsito aqui de São Paulo, de Campinas, ah, eu queria ver. É anacronismo. Ah, o Senhor Jesus não tinha internet. Eu queria ver como é que ele ia se virar na internet. Anacronismo. Ah, não tinha supermercado. Anacronismo. Entendem o conceito? É duro o que eu vou falar, mas as Escrituras, quando foram feitas, elas não estavam sendo direcionadas para nós. Não estavam pensando assim, no século XXI, num domingo chuvoso de maio, vai ter uma turma sentada, que eles vão olhar isso aqui. Deixa eu falar com eles. Por isso que muitos exemplos, por isso que muito costume, por isso que muita coisa que está escrita, a gente tem dificuldade. Porque nós temos diferença cultural e nós temos uma diferença de tempo. Então, o esforço é nosso de ir até eles. Eles não vão vir até nós, nos exemplos. Não estou falando dos padrões morais, dos ensinamentos. Nada disso que eu estou falando. Estou falando das situações. Então, a gente tem o... O Fernando, acho que falou isso, né? Minha memória está tendo domingo passado, quando ele explicou rapidamente ali a ceia. Lembra? Aí ele falou, as pessoas estavam sentadas, era no chão, tinha almofada, você debruçava pelo lado direito, aí fazia assim, você tinha que lavar os pés, porque era antigênico, você estava com o pezão do lado do cara do seu lado, da pessoa do seu lado. Aí você começa a entender, porque hoje a gente come com uma mesa e tal. Eu fico imaginando se eles vissem a gente, esses caras são loucos, olha como é que eles comem. Nossa, que coisa horrível. Eles também vão ter problemas de nos entender. Então, isso funciona para os dois lados. Aí você vê, quando o João estava próximo do Senhor Jesus, que ele estava, e provavelmente, você estudando, ele estaria com a cabeça no peito do Senhor Jesus, do lado esquerdo. Porque era o costume, você apoiava o lado direito, o outro apoiava o lado direito, você entendeu? Você ficava inclinado assim. Por isso que era mais fácil o Senhor Jesus conversar com ele ali. Então, você começa a estudar, você começa a entender, umas luzinhas acendem. Ah, é por isso? Então, eu provoco vocês, estudem a cultura, estuda e estudem como funcionava na época. Falei do livro aqui que tem, que eu gostei do livro, chama Os Outros da Bíblia. Ele vai contar uma série de histórias que estão contemporâneas às escrituras. Aí a gente, ah, era assim, era assim. Porque muito que a gente acha assim, nossa, era o dia a dia normal do que acontecia. e a gente tem dificuldade de fazer isso. Mas, voltando aqui para o texto, então, em Timóteo, Paulo diz, toda a escritura, esse todo aqui, é 100%. É inspirada por Deus. A gente falou isso na aula passada. Ela é soprada. O Império Romano que mudou essa, essa, ah, está aqui embaixo a explicação, já explico. O Império Romano que mudou essa ideia de inspiração e útil para o ensino. Então, as escrituras, elas são úteis para o ensino. Aí, meu desafio para você, o que é que você aprende com as escrituras? Então, você deveria ter as escrituras todo o tempo, você buscando o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação. Por exemplo, eu, quando mais jovem, meus filhos eram menores, eu fui repreendido por um cristão mais velho. Ele foi na minha casa, meus filhos estavam na idade de brincar, ok? Aquela coisa de criança, anda, pega brinquedo, grita, corre. E eu, bravo com ele, silêncio. Então, a pessoa me chamou do lado e falou assim, o que é que eles estão fazendo de errado? Abra a Bíblia, vamos abrir a Bíblia e ver o que eles estão fazendo de errado nesse momento. Eu não tinha como explicar. Ele falou, não, eles não estão errados. Você que está sendo egoísta, e você que é o tempo para você, você que quer assistir televisão, você que tudo quer que se comporte, para que seja do seu jeito, as crianças não estão fazendo nada de errado. É você que está determinando algo que é contra. Você deveria estar gastando tempo com seus filhos, brincando com seus filhos, e não exigindo deles um comportamento, naquela situação que não cabe. Aí, eu entendi. Então, a Bíblia é feita para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu gosto de entender toda boa obra, toda obra que nós fazemos. Não aquela coisa que aconteceu hoje de manhã, quando você acordou, eu vou para a igreja, você põe aquele caráter de igreja, passa o dia, quando chega segunda-feira, não, Deus, deixa comigo, que a semana é o que sei. Ah, já passei na igreja. Não, toda boa obra. 100% do tempo, você é um cristão. 100% do tempo, em toda a obra. De limpar o chão, a construir um grande edifício. Você é um cristão. Pois não. Quando alguém fez alguns comentários sobre a inspiração, apareceu a questão de fé, apareceu a questão de saber sobre o Senhor Jesus. Então, muitas vezes, algumas posições nossas, se vai a ter, ele não vai ter a mesma posição. Inclusive, aí, o Timóteo está dizendo, que isso aí é para o homem de Deus. Ele colocou aí, não é para o homem, para que o homem de Deus seja perfeito, não é direcionado para o homem de Deus. Por isso que talvez o ateu, ele é um livro qualquer, isso aqui? Então, mas conta-se a história. Eu já tive algumas experiências, mas conta-se a história de uma pessoa, talvez eu também já tenha contado isso aqui, em que ela teve contato com as escrituras sozinho. Ninguém pregou nada. E aí, ele encontrou essa história. Eu vi, foi lá no Haggai? Acho que foi lá no Haggai. Eu vi essa história. E ele era um extremamente mentiroso. Ele, lendo as escrituras, ele parou de mentir. A vida dele melhorou. Quando ele encontrou o missionário, ele falou assim, do jeito dele, nossa, esse livro aqui é bom, hein? Esse livro é forte. Olha, tem o feito, olha, tem no português dele, dentro do que ele tinha. Estou fazendo umas coisas aí, que esse livro aí estava ensinando. Nossa, minha vida está ficando boa, hein? Então, assim, para todo homem de Deus, ok, mas os homens aqui, eu gosto de acreditar de que as escrituras, em sua moral, em sua ética, quando também cumprida por um não cristão, os efeitos na vida dessa pessoa melhoram. Eu não estou falando nada de salvação nesse momento. Mas estou falando assim, ele roubava, ele deixa de roubar, a vida dele vai melhorar. Estou dando exemplo clássico, o homem traia a esposa, não traz mais a esposa, a vida dele vai melhorar. Ele mentia, não mentia mais, mas ele vai, ele roubava no impôr de renda, não rouba mais a vida dele. Você entende? São princípios que estão aqui, para toda boa obra. Então, se um ímpio segue os... Você vê, tem quantas famílias que não são cristãs, que são íntegras em vários pontos. E a vida dele está bem. Alguém que é íntegro financeiramente, ímpio, a vida dele está bem. Ele não tem lá, cobrador batendo na casa dele. Eu já vi o inverso. Cristãos assim que estão, com a vida toda pendurada, de finanças, batendo na porta, empréstimo, pendurada no cartão de crédito. E não usa os ensinamentos das escrituras. Então, a palavra inspirada no grego é Theopneustos. Theo, de Deus. Pneustos, de onde vem pneumonia, de pneumo, de pulmão. Ou ainda vem pneu, de carro, porque é de ar, cheio de ar. Então, é soprada por Deus, indicando que a escritura é literalmente um sopro de Deus. A inspiração das escrituras é evidenciada pelo cumprimento profético, como nós dizemos aqui, circunstâncias, desculpa, consistência da mensagem ao longo dos séculos, e o testemunho transformador de muitas pessoas. Evidências da inspiração. Alguém já disse, o cumprimento profético. Então, muitos eventos preditos das escrituras se cumpriram exatamente como foram profetizados. Por exemplo, as profecias messiânicas. Você sabe o que é messiânico? Messiânico é da vinda do Messias. Certo? Existe até uma igreja aí que é a igreja messiânica, do Antigo Testamento. Então, imagina, na época do Senhor Jesus não existia o Novo Testamento. Já lembram disso? Ele tinha como base o Antigo Testamento, que era muito difícil de ter contato. Poucos sabiam ler, etc. Mas essa era a base que o Senhor Jesus tinha. As profecias. E ele passou por um momento muito especial, que ele era o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento. Você imagina ele abrindo e mostrando. Cá então, está vendo? Isaías estava falando isso aqui. Sou eu. Como encontradas em Isaías 53, Salmo 22 e assim por diante, se cumpriram, inclusive, na vida e na morte do Senhor Jesus. Profecias sobre a destruição de cidades. Isso aconteceu. Então, tinha uma profecia. A cidade depois foi destruída. Como a queda de tiro. Isso está em Ezequiel. A própria Babilônia. E também se cumpriram várias precisões históricas. Eu preciso dizer, a Bíblia não é, as Escrituras não são, um conjunto de livros científicos. Então, se você for também para o campo conversar com alguém e essa pessoa vai querer provas científicas, amostra aí que, não, a Bíblia não foi escrita para isso. Ela não é um livro científico. Então, você está fazendo uma disparidade. Mas, quando ela toca no assunto, ela está certa. Ela acerta. Ok? Então, quando ela toca no assunto, ela está certa. Vou dar alguns exemplos. de higiene. Se a gente cumprir a forma de higiene que tinham no deserto no Antigo Testamento, a gente vai viver saudável. Eles ensinavam e davam várias instruções para a época que tornavam o ambiente mais próprio para viver, mais higiênico. Ok? Se as próprias mulheres, no tempo que elas estavam, nos dias que elas ficam, etc., tinha lá um cuidado. Por quê? Para não passar doença. Um, se você estudar e ver e conversar com o pessoal que é judeu, o fato de você fazer a circuncisão, as mulheres deles têm um índice muito baixo de câncer no colo de útero. Então, tem uma série de princípios que não são explicados cientificamente nas Escrituras, mas, quando ela toca nesse lado, ela acerta 100%. Mas, não dá para ver a Bíblia e falar assim, como é que dirige carro? Deixa eu ver, não faz sentido. Então, cuidado com isso. Eu não entro nessas discussões, porque a Bíblia não é um livro científico, ok? Como a gente entende ciência hoje. Consistência da mensagem. A Bíblia, então, a gente já viu, ela é composta por 66 livros escritos por 40 autores diferentes. Em diferentes épocas e contextos. A Bíblia mantém coesão interna e isso é impressionante. não há uma outra obra que a gente tenha que manifeste esse tipo de situação. Não tem. Ok? A mensagem central da redenção através do Senhor Jesus é clara e consistente do Gênesis ao Apocalipse. Quem lembra em Gênesis a primeira citação da redenção? 3,15. Muito bem. é chamado Proto-Evangelho. Marcão, cuidado. Não, não é para você pegar. Você percebe? Então, assim, Gênesis 3,15, você tem a primeira menção logo depois da queda do Salvador que viria. É chamado de Proto-Evangelho. Você lê ali, você vai ver o micríssimo Evangelho, mas já está ali. Testemunho transformador. As Escrituras ou a Bíblia têm transformado vidas ao redor dos séculos. Inúmeros testemunhos de pessoas cujas vidas foram radicalmente mudadas ao encontrar com a mensagem das Escrituras. Eu vi, eu tenho testemunhos assim, fantástico. Agora, vamos caminhar. Como Deus se revelou ao homem? Como foi o processo? Eu também preciso dar um argumento. Ah, cuidado. Deus não está contido na Bíblia. É calmo. Eu estou falando que Ele está contido. Lembra de matemática? Contenta, contido. Contido é você limita. Isso aqui está contido na Bíblia. Não. Deus é muito mais do que tem nas Escrituras. Ele se revelou o pouco para nós dentro das Escrituras. Salve engano, bom, foi um dos dois. Foi Lutero Calvino que disse que as Escrituras são o balbuciar de Deus. É como se Deus falasse com a gente assim, acho que também já dei esse exemplo aqui, como se fala com uma criancinha. Ai, amandinha, tudo bem, queridinha? Ai, vem com o meu papazinho aqui, vem aqui, queridinha. É assim que Deus faz. É uma coisa mínima do que Ele é. Ele é muito mais do que Ele se deixou revelar. E eu nunca nem na eternidade vou conhecer a Deus plenamente. Essa certeza eu tenho. Nunca. Eu vou continuar sendo criatura. E vou estar, eu não sei como é, mas todo, na eternidade não tem mais tempo. Mas em toda a eternidade que a gente vai estar fora do cronos, do cronômetro, eu vou estar conhecendo a Deus. porque Ele é infinito. Se Ele é infinito, Ele não pode ser contido. Mas cuidado com essa frase que eu disse, senão eu vou ser apedrejado, estou dizendo aqui uma heresia. Eu não estou dizendo que Deus não está nas Escrituras, eu estou dizendo que Ele não está limitado às Escrituras. É uma pequena, mínima porção do que Ele é. Como Ele se revelou ao homem? Ele usou diversos tipos de forma. Então teve revelação direta. Olha um exemplo. Alguém lê lá, Êxodo 31, 18. Você tem Bíblia digital e está com essa velocidade, né? Vamos lá, Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, algumas coisas para a gente entender. Sim, Deus ali falou, Moisés ouviu a voz. Certo? Agora, uma coisa que não aconteceu de verdade é o dedo de Deus. É que é uma expressão, nós vamos olhar isso mais para frente, é uma expressão para a gente entender o que aconteceu. Deus não tem dedo. Perdão? É, Teresópolis tem o dedo de Deus. Deixa eu dar um chocolate para ele. Mas, então, são formas que a gente tem nas Escrituras, a gente vai mais para frente para a gente conseguir entender. Ok? Mas Deus não tem dedo. E ali, Deus, então, usou uma forma que era audível. Deus falava, não tinha gravador na época, nós não sabemos se era uma voz como um trovão ou se era algo macio, etc. Nós não sabemos. Não sabemos o tom de voz, nós não sabemos o timbre da voz, mas Moisés ouvia. Quem foi um dos primeiros a ouvir a voz de Deus? É isso, Adão. Certo? Adão tinha esse contato, ele ouvia. Teve um privilégio que nós não temos. É possível, mas para mim, extremamente provável que eu escute a voz de Deus hoje. Deus pode, mas ele não fará. É extremamente improvável como ele fez a revelação nos tempos que nós estamos hoje. Isso não deve acontecer. Já brinquei, você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Se a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ouvir a voz de Deus se você ler a Bíblia em voz alta. Ok? Então, existia a revelação direta. Inspiração pelo Espírito. Veja, 2 Pedro 1,21. Pois a profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, algo que aconteceu em termos de revelação, sim, nós não estávamos lá para ver, mas os profetas eram a boca de Deus. É uma outra definição. E aí, a hora que eles começavam a falar, Deus os usava como instrumento para passar mensagem. muitas das vezes eram de repreensão. A gente só pensa no profeta em termos de profecia que vai vir. Não, muitas coisas eram repreensão que os profetas transmitiam. Sonhos e visões. Quem lê Daniel 7,1? Vamos lá, Amanda. Não, não. Alto, alto, alto. Forte. Então, ele estava deitado em cama e ele teve sonhos e visões. E esses sonhos e visões eram revelações de Deus. Diferente do que você vai parecer que vai trazer hoje. Se você dormiu e sonhou, hum, querido, não, não, não. Entendeu? Mas lá, Deus usava dessa forma. Aconteceu a mesma coisa com José através de sonhos. E era, se você ler os relatos, etc., você vai ver que as pessoas acordavam estagnadas com coisa, revelação, etc. Deus usava isso. Aquela época. A própria encarnação do Senhor Jesus. A revelação suprema de Deus. E o verbo se fez carne. Veja, logos é a palavra que é usada em João. Logos, de palavra em grego, se fez carne. Então, a voz se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Então, o próprio Senhor Jesus trouxe muitas revelações. O Senhor Jesus foi uma forma de revelação. E agora, alguns exemplos, só para ficar mais prático. Veja, a gente tem anjos trouxeram revelações. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Ló. Sonhos, a gente já falou Daniel, falou José. Tem aqui o exemplo, inclusive, do nascimento do Senhor Jesus. Lembra? Foi uma revelação que fida ali. Principalmente para José não abandonar Maria. Visões. Só um parênteses, quando a gente fala isso. Então, imagina o caso do casal Maria e José. Está acontecendo aquilo. Aí, cadê o versículo que ele ia procurar na Bíblia dele para justificar o que estava acontecendo? Ele não tinha nem acesso às escrituras. Eu não sei se José era alfabetizado. A gente não tem, eu não lembro de nenhuma coisa que mostre que ele era. Ele era um artesão. Ele não era um carpinteiro, tá bom? Mas ele era um artesão. Mas eu não lembro de nada. Então, ele não tinha contato com as escrituras direto. Tudo que ele tinha era de memória. Então, Deus veio trazer uma revelação para ele. Visões. A gente tem Isaías, Ezequiel, o próprio apóstolo João. Teve visões. Voz audível. A gente já viu Moisés, a gente já viu textos de Samuel. A natureza. A natureza revela a Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama. Não traz salvação, mas é uma forma de revelação do Senhor Jesus. Desculpa, do Senhor Deus. Não há cientista que consiga provar. Eles falam, conversam, etc. A origem do universo. Não importa se você acredita no Big Ben, se não acredita no Big Ben. Não tem como provar. Sempre o antes. Tem muita coisa, por exemplo, aquela história de um centímetro para um milímetro, um milésimo para cá de alguma coisa, as coisas não iam funcionar. Eles não conseguem. Eles percebem, mas não conseguem dar uma prova dessa criação. Então, a natureza revela. E os profetas, como a gente viu. Ok? Até aí. Como estamos? Em silêncio. Entendi. Estamos em silêncio. Como os escritores foram fiéis ao registro da revelação dada por Deus? Então, vamos lá. Os autores bíblicos escreveram sobre inspiração do Espírito Santo. Por isso, você tem que entender o conceito de inspiração. E eles garantiram, garantindo, que as palavras fossem precisas e verdadeiras. Vamos lembrar, eles não estavam possuídos por nada. Não é como o espírita dos dias de hoje pensa, que eles ficam lá em transe, mas tem um nome mais bonito que eu não estou lembrando agora. Psicografia. Quem disse isso? Muito bem. Vai chegar aí. Psicografia. Os textos não foram psicografados, está bom? Não foram. Não é assim. Eles estavam inspirados. Se você vê ali aquela série que está mais na moda hoje em dia de shows, mas no final, não estou dando spoiler, mas mais no final, mostra lá alguns autores escrevendo como eles estavam fazendo. é mais ou menos daquele jeito no meu ponto de vista. Lembra que aquilo lá é uma ficção. Aquilo não é verdade. Se você for ler, está dizendo, esta é uma obra de ficção, etc. Tem um monte de coisa ali que não está na Bíblia. E um monte de coisa adaptada e um monte de coisa fora de ordem. Então, a gente quer ver, é muito legal, mas é só uma obra de ficção. O final mostra algumas coisas legais, o cara fazendo pesquisa, levando um texto, a Bíblia não diz nada daquilo ali. A transmissão das escrituras foi cuidadosamente preservada por meio de práticas rigorosas de cópia e verificação pelos escribas. Aí está uma coisa que você pode estudar. Quando alguém fala assim, a Bíblia é fiel, a Bíblia não foi deturpada, estude a história para ver como os escritos eram passados de geração em geração em qualquer sociedade. A gente, talvez eu, eu sempre imaginava assim, nossa, o negócio místico, é a Bíblia, nossa, não, os métodos eram usados por outros escritos, de outra forma. Como que eles, não tinha xerox, xerox você não sabe o que é, fotocópia, piorou, mas você não tinha como passar um fax, também não sabe o que é. Deixa eu falar lá. Então, a gente não tinha, eu ia falar do outro lá, como é que, telegrafo é, não, também não, é, mas não tinha nenhuma tecnologia dessa. Eles tinham, inclusive, o pouco que tinham, eles tinham que copiar em pedra, em uma série de coisas. Como é que eles conferiam isso, se está certo? Então, deixa o desafio para você, não dá tempo de a gente olhar, mas todas as técnicas que tinham de verificação de cópia. A gente mete o pau nos escribas, não é isso? E fariseu, ah, os caras, parece que eles eram lá do mal. não tinham os maus, mas tinham caras muito bons. Nem todos os fariseus estavam contra Jesus e nem todos os escribas disseram contra Jesus. Mas o trabalho que eles fizeram ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, é fantástico. Como é que eles preservaram, qual o método que eles tinham, qual o trabalho dava para fazer isso. Então, essa é uma forma de você conversar com uma pessoa. Se você entender como é esse método, a pessoa vem falar que a Bíblia não é verídica, você lê lança a mão dos argumentos, aí sim, científicos. Olha, querido, como faz uma cópia? Por favor, você pode me mostrar uma outra obra humana que tenha isso e isso, que passa assim, passa assim, daí o cara fala, né? Então, quando a gente for falar do cano, nós vamos ver a quantidade de provas e evidências. Aí você começa a conversar a língua dele, ok? Você tira esse místico e trava com fé. Aí, não, porque eu acredito. Então, tá, né? Você encerra a discussão. A transmissão das escrituras foi cuidadosamente preservada por meio de práticas rigorosas de cópia e verificação. O Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares, por aqueles que consultaram testemunhas oculares. Lucas não tem vergonha de dizer que ele foi fazer uma pesquisa, lembra disso? Provavelmente paga ou patrocinada por alguém. Ele foi pesquisar. Lucas era médico, então ele gostava de ciência, ele tinha um método de pesquisa. Como é que pesquisava? Como é que foi feito? Como é que ele chegou naquela conclusão? Ah, eu já vi gente de púlpita falando, não, porque aí eles dormiam, aí eu conheci, eu correvela. Não existe isso. Não foi assim. Por exemplo, uma pergunta que vocês não fizeram, como é que Moisés conseguiu escrever a Torá? O Pentateuco, nunca pensaram nisso? Ele não conheceu Adão? Ele não viu o Dilúvio? Como é que ele escreveu? Tradição oral. Mas para você usar esse argumento, você tem que entender de verdade como é que funciona uma tradição oral. E ela tem argumentos científicos para isso. Como é que era a tradição oral? Por que você acreditava em tradição oral? E não era a tradição oral só para as escrituras. É isso que eu quero desmistificar. Era uma ferramenta comum entre as pessoas. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas e as pessoas dizem assim, não, é só para a Bíblia. Não, Deus é tão maravilhoso que ele usa algo normal, conhecido como ferramenta para guardar as escrituras. Então, tinham tradição oral. Então, você precisa pesquisar o que é tradição oral, como funcionava, como é que era a cultura, como é que se passava para se dar crédito. Se não, o próprio Moisés, mas só na hora que ele fosse fazer o... Hum, Adão? Jardim? Torinha? Mais ou menos, hein? Ah, não. Tinha crédito. É por isso que ele escreveu. Conceito de inspiração. Vou falar só isso aqui e a gente sai. Conceito de inspiração. A inspiração é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. O que quer dizer sobrenatural? É isso. Além do natural. Então, tem uma coisa que é natural, tem alguma coisa que está fora do natural. então, não é uma coisa normal. Sobre os escritores das escrituras, que resultou num registro exato da revelação de Deus. Quando a gente for falar de cânon, eu já falei isso aqui, a gente vai falar mais. Mas, nós não temos os originais. Ok? É uma das coisas que perguntam, ah, mas cadê o original? Não tem. Nós vamos falar disso. Mas é um conteúdo exato. Esta supervisão garantiu que os escritos fossem livres de erros nos manuscritos originais. Agora, eu estou inseguro. Porque lá no original era sem erro. Mas isso que eu tenho aqui na mão, não é. Então, aqui tem erro. Vamos atualizar a Bíblia, vamos reescrever, vamos fazer isso aqui. Está errado? Não é isso? Nós vamos olhar em detalhes isso. O termo inspiração, então, vem do termo inspirare, que significa soprar ou insuflar. Durante o Império Romano, a palavra foi trocada. com a conotação de respirar profundamente. Mas quando a Bíblia pensa em inspiração, ela pensa nesta definição e não nesta. Figurativamente, então, de insinuar que algo foi colocado no coração de alguém. Cuidado com a palavra coração. A palavra coração nas Escrituras sempre lembra mente. Não é emoção. Emoção era as entranhas. É o que a gente fala que é frio na barriga. Por isso que quando você está com frio na barriga, não é o seu coração que aparece, é a barriga mesmo. Tem pessoas que até precisam correr ao banheiro, está muito nervosa. Porque justamente as emoções estão concentradas aqui, no Antigo Testamento era isso. Não era isso. Ok? Intervalo? Jô, e conta para nós a sua experiência. Não é nada demais. Conta o que você me disse no intervalo. Alto aqui, pessoal. Eu só estava comentando que as histórias de Jó, por exemplo, e o dilúvio, já tinha na Mesopotâmia essas histórias tratadas de diversas formas. Então, como que isso chegou? Por outros povos, certo? Então, como que isso chegou e como que você comprova a historicidade disso, entendeu? Então, veja, o dilúvio, ele é relatado por outros povos e não tem nada a ver com as escrituras. E eles mostram. Então, é mais uma evidência do que o dilúvio aconteceu. Como é que você tem esse relato de vários povos diferentes. E aí, eu estava conversando com o Jô e dá para você estudar mais e entender. Mas esses povos estavam relatando o dilúvio que aconteceu com eles ou ir para um outro povo. Aí você começa, não é o assunto da aula, mas você começa a entender se o dilúvio for global, se ele for regional, qual é a sua opinião, você começa a ter opinião. Então, muito bem, Joy. Então, você começa a ver a comprovação das escrituras em outros povos. Evidências de inspiração. Tem evidências internas das escrituras. Então, a credibilidade dos autores das escrituras. nenhum autor das escrituras no nosso canal, que nós temos hoje, eles falam, não, esse cara aí não era confiável. Não, não. Lembra, as pessoas da época, as pessoas da época eram a maior prova se aquilo que foi escrito era verdade ou não. Certo? As pessoas podem não concordar da época, mas elas não diziam que era mentira. Nenhum escrito de nenhum lugar, não tem o jornal da época, não diz, ah, esse cara aí está falando é mentira, não aconteceu, etc. Não tem. Então, os autores, eles eram dignos de credibilidade. Fatos históricos verificáveis. De novo, a Bíblia não é uma obra de geografia, não é uma obra de arqueologia, ela não é uma obra disso, mas os fatos relatados não eram refutados e não contradiziam nada do que se tinha na época. Você não tem nenhuma obra, nada dizendo que o que as escrituras revelaram ou documentaram melhor, estavam errados ou não eram dignos de credibilidade. Ok? Então, a revelação estava disponível na época. Para nós é difícil entender como as coisas nós estamos muito longe, mas para a época não eram questionadas. Evidências externas, então a gente tem fatos históricos que são verificados, os fatos que foram descritos, por exemplo, aqui são só exemplos, não se limita a isso aqui. Em Jeremias, em Lucas, geografia e continuidade da revelação, diferentes autores, locais, épocas, com uma mensagem inconsistente. A gente não acha isso aqui em qualquer outra obra, não tem. As profecias foram verificadas, as profecias foram cumpridas, aconteceu, e validam a autenticidade da mensagem. A profecia, normalmente, ela valida, ela dá credibilidade a isso. Você tem outros videntes aí, ninguém levantou a mão ainda para levantar, talvez, porque na geração de hoje não está tão conhecido, quer lembra? Nostradamus? Ninguém falou dele para mim aí, não estava esperando alguém levantar a mão. É um monte de chute. Uma vez estudando sobre isso, etc., com a visão cristã, há quem diga, estou falando sem prova também, estou comentando, de que pode ser sim algumas profecias orientadas pelo próprio diabo, porque o diabo conhece muito bem as escrituras, e ele imagina o que é o futuro, porque o diabo também não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, certo? E ele então, estudando o coração do homem, ele é muito inteligente, ele é muito sagaz, ele pode sim entender e fazer algumas previsões do que vai acontecer. É possível que isso seja, eu não estou afirmando, tá? E aí as coisas acontecem mesmo e dão algum valor, mas assim como ele faz com a nossa mente, com o nosso chamado coração, certo? Ele nos conhece, esse cara, se eu fizer assim, ele cai na cilada, então ele tem sabedoria. Então é possível que algumas outras profecias não fora da Bíblia aconteçam? É, mas o índice de acerto é bem baixo. A gente acerta até na loteria, de alguma forma. Visões sobre inspiração. Existe a inspiração, então, natural, quem tem essa visão, ela nega que qualquer ação sobrenatural foi usada nas Escrituras. Não, isso é natural, não teve nada a ver com Deus. Foi uma obra de uma pessoa, a pessoa foi lá, escreveu, etc. Considerando que os atores como pessoas com conhecimento avançado em religião, não, é que os caras eram crânios, eles eram inteligentes, eles eram muito espirituais, mas a revelação da Bíblia, olha, é natural, não tem nada aí de sobrenatural, tem nada aqui que eu vou dizer, olha, hum, isso aqui vai, não, é uma obra como qualquer outra. Revelação espiritual, os autores das Escrituras aí começam a dificuldade, cheias do Espírito e assim inspiradas, mas não necessariamente os seus registros, olha como é confuso. Então as pessoas até podiam ser cheias do Espírito Santo, o Espírito Santo está sobre elas, etc. Mas o que elas escreveram de verdade, qualquer uma escreveria, certo? Eu também posso contar uma história, eu também posso fazer. Então há quem negue isso. Grau, começa a ficar divertido, ou seja, eu já ouvi essas coisas de pulpitude por aí. Algumas partes das Escrituras são inspiradas mais do que outras, e há quem diga que algumas não. Lembra uma época que saiu a primeira versão da Bíblia onde entende-se que o que o Senhor Jesus falava no Novo Testamento estava em vermelho? Chegaram a ver? As mais jovens acho que nunca viram isso. Aquilo era então inspirado, porque era o Senhor Jesus que estava falando, agora o resto não, só contando que ele foi para Samaria, que ele entrou no barco, isso não é inspirado. Cuidado, cuidado, toda a Escritura é inspirada. então você tem a revelação ou a inspiração parcial, apenas partes que são relacionadas à salvação e fé são inspiradas, o resto não. Há quem vai contradizer, vai conversar com você dessa forma. Conceitual, inspiração conceitual, as ideias e conceitos, ah, esses dois aqui foram inspirados. Então a ideia, ele teve aquele insight, entendeu? Ah, acho que eu vou falar sobre isso. Então isso foi inspirado. Mas o que ele fez de verdade nas palavras, não. Ah, ele usou qualquer palavra, não tem problema nenhum, ele fez, etc. Olha como é sutil. Pois não. Isso aí a gente tem que tomar cuidado porque isso a gente encontra dentro da igreja, quando tem a teologia liberal pregada no culto ou ensinada na escola do cristão. Muito bem. É outro, né? Mas aí você divide com ela. Cuidado, hein, pessoal. Veja, nós temos que tomar cuidado. O desafio que eu dou para vocês, quem anda mais perto de mim sabe o quanto eu sou chato e nisso eu continuo, prefiro ser chamado chato, tem que estudar as escrituras, que é um livro para você estudar, se dedicar, gastar tempo com prazer, para você ser crítico do que você ouve e lê. Não é porque é pastor XYZ que está no púlpito de uma igreja que ele sabe mais ou está ensinando corretamente. Eu não estou sendo arrogante. Eu estou atento. Porque você ouve muita coisa errada. E você... Livros, então. Elcio, você conhece esse livro? Como... Estou brincando só. Como se eu tivesse que conhecer toda a literatura que está ali disposta, né? Muitas vezes, não. Aí eu devolvo a pergunta. E você, conhece? Estou começando a ler agora. Aí eu só faço duas perguntas. Quem é o autor? A pessoa já normalmente não lembra. Aí, qual é a... Qual é a profissão de fé desse autor? Ah, também não sei. E você está lendo? Porque alguém falou para você que é legal? Não. Você não sabe. Qual é a teologia desse cara? De onde ele foi criado? De onde ele vem? O que ele prega? O que ele ensina? Como é que ele vive? Porque ali nesse livro vai estar emprenhado dessas coisas. Então, eu não leio qualquer coisa. Tem vários títulos internacionais que eu já sei da vida do cara. Ele pode escrever o que for. Normalmente, às vezes eu leio só para ver o que ele está falando para eu ter argumento para contar a história. Mas não presta. Entendeu? E a gente lê. Então, esse é um desafio. Não é porque alguém está no púlpito. Não é porque alguém está aqui. Não é porque alguém escreve um livro. Que a gente aceita. Só que eu vejo a maioria de nós não tem essa sensação de crítica. Eu já te dei um, mas eu queria que... Não te diga. O pastor da igreja Batista de Barão Geraldo de uns anos atrás era diretor do nosso seminário que eu fiz esse curso. Ele deu uma aula sobre atos e ele te explica num texto fantástico. O cara é habilitoso demais. Ele te explica no texto e ele usou o termo mito fundante. E eu adorei aquela explicação. A gente sabia o que era mito na ocasião. E eu comprei essa ideia. E depois quando eu descobri a tecnologia liberal eu falei, cara, esse professor pastor ensinando sobre o livro estava dizendo atos nunca existiam. Esses fenômenos de atos nunca existiam. Então, muito obrigado. Então, assim, quando você estudar as escrituras e ela está disponível para qualquer um de nós aprender, você começa a ficar crítico pelo que você ouve. Então, dependendo das expressões que são usadas de púlpito na nossa igreja ou onde for, a pessoa que está falando ela pensa dessa forma, ela tem uma inclinação para essa, ela gosta disso, e aí você começa a entender o que ela está dizendo e aí se você vai concordar ou não, ok, muitas das coisas que eu vejo a Bíblia não é exaustiva, então não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo aqui na igreja, a gente tem pastores, líderes que eu me submeto, eles que são amilenistas, outros são pré-tribulacionistas, outros são milenistas, a Bíblia não é exaustiva, nunca vou brigar com eles por causa disso, isso não é heresia, não é nada. Mas a hora que eles estão falando, Beltrano está falando, ele pensa assim, por isso que ele está juntando essa ideia com ela, entendi. Agora, se ele fala alguma heresia, eu sou obrigado a levantar a mão e pedir para parar, mas eu preciso saber, e não engolir. Então a gente ser crítico das escritas, mas fundado com humildade, com carinho, com amor, com decência, com respeito, isso é fantástico, quantas vezes eu entro no carro e faço perguntas para a minha família, porque eu sou chato. Ah, vocês ouviram tal coisa, tal coisa? O que significa? Ah, nem perceber. Fernando falou outro dia, falou do público agravado, que faltava X profecias a serem cumpridas, lembra? Ele falou não. Aí eu fiz a pergunta, não, mas nem falou isso, ele falou, onde você estava com a cabeça? Ele falou. Ah, e se ele está falando isso, é porque ele entende assim, 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 pensa assim, assim, está fazendo assim, assim, assim. Se o outro diz que as profecias já foram cumpridas, ah, então ele pensa assim, 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 assim. É importante a gente ter isso, gente, para a gente aí sim estudar a Bíblia, conseguir conversar, arrasoar sobre as Escrituras e conversar, 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 como eu imagino que o Senhor Jesus conversava com os ímpios. Ele arrasoava. Imagina o Senhor Jesus fazer uma pergunta para ele e ele falava assim, não, porque eu acredito, é minha fé. Eu não vi nenhuma expressão dessa do Senhor Jesus, ele arrasoava com as pessoas, ele conversava, porque ele conhecia. Esse é o nosso desafio. Neo-ortodoxa. Então, a inspiração das Escrituras não são palavras de Deus, ó. Não são palavras de Deus. Então, se você está conversando com o neo-ortodoxo, você já sabe como ele pensa. Mas se tornam palavras de Deus quando falam ao coração. Então, é subjetivo. Ah, se aquilo me tocou, certo? No meu coração, como muita gente quer sair sempre de um culto, mexida. Não é assim? Ah, hoje eu não senti nada. Não deu aquela vontade de chorar. O pastor também não contou nenhuma piadinha. Hoje foi chato. Ou, ao contrário, nossa, aquela hora que ele falou, gente, fiquei até arrepiado. Olha, me fez assim, nossa, e, nossa, e quando ele contou aquela história, até chorei. Você tem pastores aí que são pagos para contar piada usando a Bíblia. Certo? Você vai em congresso, o cara está lá, pago para contar piada usando as Escrituras. E a gente adora. Não é nada disso que a gente tem que esperar. Então, partes da Bíblia se tornam verdade, então sim ou não, se elas falam ao coração. Se naquele dia não falou ao coração, esse pedaço aí não é inspirado. Mística, a revelação de Deus não está limitado às Escrituras. Ah, então, ele continua trazendo revelações através de experiências místicas. Cuidado, eu já falei aqui, né, isso eu tenho certeza. Uma pessoa, uma vez aqui na igreja, me chamando lá, não, eu tinha uma coisa, uma revelação, Deus mandou falar com você. Eu falei, querida, não continue, porque se eu ouvir e for a palavra de Deus, se for uma revelação, nós vamos ter que incluir nas Escrituras, e eu não vou fazer isso. ok? Então, não continue. Deus não usa disso, eu vou trazer algo novo. Agora, eu ser exortado é diferente. É o se eu ouvir você dirigindo hoje, chegando na igreja, eu preciso conversar com você. Ah, olha como você fez, olha como você foi agressivo no trânsito, te xingou a pessoa, não deu passagem, quase atropelou fulano, não respeitou faixa de... Eu tenho que baixar minha cabeça. Obrigado, você está me... ok. Você viu o jeito que você falou, você não percebeu, você tem que pedir desculpa. Puxa, é verdade, eu vou lá. Isso é uma coisa. Agora, trazer um fato revelador novo que não está na Bíblia? Não. Não. Me ensina com o que está nas Escrituras. Agora, coisa que está fora da Bíblia. Eu não acredito. sou eu. Como que o pessoal da Igreja Católica Romana... Só uma brincadeira. O que significa católica? Universal. Então, Igreja Católica não tem problema nenhum. Igreja Universal. Até tem uma denominação que chama Universal. Católica Romana. O problema está aqui. E Apostólica também. Obrigado, Mec. Igreja Católica Apostólica Romana. Os três primeiros tem... Ok. O problema está aqui. Então, a tradição da Igreja tem peso igual às Escrituras. E a Igreja traz novas revelações. A hora que a gente for falar do cânon também, se você tiver uma Bíblia Católica, traga. Aí vai ser divertido. A gente pode olhar. E você vai poder responder perguntas como Como assim? A sua Bíblia é mais fina do que a minha? Pois não. Nós vamos falar disso. Nós vamos entender qual é o posicionamento da Igreja e também dizer que a... Perdão. Que a Igreja não é nossa irmã. Tá bom? Porque aqui no Brasil tem uma forte tendência de falar assim, meus irmãos católicos. Eles não são meus irmãos. Meus não. Não sei se são seus. Meus eles não são. Ok? Não estou dizendo que algum católico pode ter acesso a Jesus como Salvador e ter acesso... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a denominação católico romano não é meu irmão. Ok? A gente pode olhar isso com calma. Não faça esse sincretismo aí, não. O protestantismo conservador. Mais antigamente a gente era chamado de protestante. Hoje em dia não é mais. A gente virou crente e agora todo mundo é evangélico. Certo? A gente vai passando por fases. e cada vez abarcando mais gente dentro do conceito. A gente deixa de ser específico. Eu preferia ser chamado de protestante. Perdão? Fundamentalista. Então, assim, um protestante conservador. Eu digo lá em casa para a minha família. Eu prefiro ser um protestante conservador do que um cara liberal. Eu prefiro. É só escolha. as escrituras são revelação final de Deus. Olha, final. Acabou. Uma pergunta só. O ar está ligado? Menos do que um pouquinho? Eu estou... Tá? Então tá bom. O problema sou eu mesmo. Não possuem erros e são a única autoridade de fé e prática. Esta é a minha definição. Ah, então. As escrituras são a revelação final de Deus no que Ele quis se revelar para nós. Não possuem erros. Não tem erro. E são a única fé de autoridade final e prática. Então, lá em... De novo. Quem anda mais parece comigo, quando eu faço algumas afirmações, a pessoa quer discordar de mim no dia a dia. Aí fala assim, isso aí não tem um versículo. Não, eu não conheço. Então, aí é o que eu quero. Certo? É meu gosto, é minha vontade. Mas não tem um versículo. Pois não. Uma coisa que eu vejo muito é, às vezes, a pessoa falar uma coisa que está na Escritura, mas usando outro texto. Um texto que não está falando aquilo. Assim, acho que é bem comum. Às vezes traz uma verdade, mas o texto... É verdade. Marcão, não se mexe. É verdade. Então, quando a gente começa a andar por aí, a gente vê muitas pessoas que falam errado. Eu posso trazer um vídeo, está aqui, mas eu teria dificuldade de achar que ele é agora, de um pastor que interpretou um pedacinho errado, eu posso mostrar isso para vocês, e foi tirado sarro dele na mídia. E sim, também pessoas que tomam púlpito ou palestra, que eles usam algum versículo como trampolim. Então, eles batem ali e vão fazer outra coisa. Vão falar de outra coisa e começa, etc. de Bíblia mesmo, não tem. Sim, é verdade. E conta a história e tal, e a gente amém, entendeu? Eu vou pegar essa verdade e começam as coisas aí que eu não consigo concordar. Então, você quer conhecer a Palavra de Deus, você quer conhecer a revelação, você quer saber, estude as Escrituras. mas é estude. Não é aquela lidinha, vou dormir, só para dizer que, antes de dormir, deixa eu dar uma lidinha, eu fiz, certo? Só para não dizer, não, estude. Estude. Se você não entendeu alguma palavra, vai atrás. Estou falando em português, vai atrás, vai entender, lê de novo. Interpretação básica, nosso curso aqui não é de interpretação bíblica, mas você lê o versículo, você não entendeu, o que esse versículo está dizendo no capítulo? Se você não entendeu o capítulo, o que ele diz no livro? No livro, dentro do livro, nas Escrituras. Aí você entende. Mas nessa interpretação, nessa ideia, teria que falar que o dom de profecia, por exemplo, é só ou não? Então, quantos bis você quer para não trazer esse tipo de polêmica? Porque, às vezes, a pessoa fica comendo, não consegue falar, e eu cominho, entendeu? É um truque. Então, vamos lá. Dom de profecia. Ah, eu... eu vou cair ainda, você está me passando o pé. Dom de profecia. Meu, meu jeito de pensar. Ele foi extinto, não tem mais. Ok? Não faz sentido porque a revelação está completa. Se aparecer de novo alguém fazendo alguma profecia e estiver falando em nome de Deus e for palavra de Deus, nós precisamos encaixar na Bíblia. Abre lá mais um livro, um capítulo, sei lá onde, eu preciso encaixar isso. isso não acontece em termos de revelação. O que eu acho que confunde é a revelação com o princípio moral. Ah, o cara está fazendo alguma coisa errada e eu tenho que te contar uma coisa. Ok, que eu acabei de dizer, eu estou aberto a ser repreendido. Ah, você foi mal educado, você está fazendo o quê? Você não está se comportando. Ok, a Bíblia me ensina isso. Então, vamos abrir as escrituras que a explicação está lá. Agora, um novo fato, eu vou dar um tolo aqui. Não, vem uma revelação que você vai ter uma nova oferta de emprego e você tem que aceitar. Não é assim que Deus faz. Em si, ela seria, o fato seria a definição mais exata, assim. Porque tem a questão de repreender o futuro, mas você vai ter uma exortação. Seria mais algum item especial? Vamos abrir uma página aqui. Vamos lá. Não é o assunto da aula. Eu combinei no início que a gente não ia fazer esse tipo de coisa, mas vamos abrir uma página. profecia. Então, eu sou péssimo de desenho, então é culpa de vocês que pediram para eu desenhar. Já ficou ruim. Assim. Aqui está o senhor profeta. Ok? Acredite que isso aqui são montanhas. Uma mais menor e uma mais maior. Tá bom? Ficou claro, né? Então, já estava achando que era pirâmide, já trazia os egípcios para a história. Não, não é uma pirâmide. São montanhas. E aqui está o senhor profeta olhando o futuro. Ok? O que as profecias, estude para vocês verem como faz sentido. eles viam os picos das montanhas, acontecimentos que vão acontecer. E eles viam muitas vezes de uma forma nublada, sem conseguir descrever, até porque era uma coisa que eles não entendiam, não sabiam, então eles descreviam. Então, essa é a visão que a gente tem de profecia. O ponto está em que para chegar no pico aqui da montanha, tem um monte de coisa que tem que acontecer aqui, um monte de coisa que tem que acontecer aqui, que quando a gente olha as montanhas mesmo, hoje em dia e vê isso numa cordilheira dos Andes, vocês já viram isso lá para cima na Europa, Mont Blanc, onde for, você vê isso, você olha os picos e às vezes parece até que está próximo, esse pico aqui está próximo do outro, mas a hora que você vai no lugar, nossa, olha o que tem embaixo para chegar no outro. Então, essa é uma visão profética para frente. Mas a maioria dos profetas, das escrituras, que a gente gosta disso, de ver o futuro, eu quero saber o futuro, tem gente que quer estudar o Apocalipse como já, vamos saber o que vai acontecer, a gente gosta de ver o jornal do futuro. Agora, a maioria dos profetas, eles olham para trás, porque eles trazem mensagem de repreensão, olha, por que vocês não fizeram, por que vocês desobedeceram, por que vocês não fizeram, então, possivelmente vai acontecer tal coisa, e muitas vezes não eram tão novidade assim. Quando Natan foi falar com Davi, ele mostrou o que o Davi fez errado e vai ter uma punição. Certo? Então, não é assim, visão de futuro, o que vai acontecer, não. Então, a aula não é só profecia, eu vou parar aqui, mas pensa sempre nisso. Os profetas tinham uma limitação de ver os picos dos acontecimentos. Eles não sabiam quanto tempo isso aqui ia acontecer, qual é o tempo? E não sabiam o que tinha que acontecer aqui no meio para chegar lá. Ah, isso é uma visão profética, eles viam os picos e descreviam, olha, mas normalmente eles estão olhando para trás e trazem mensagem de repreensão. Ok? Esse desenho é maravilhoso, ficou super didático, agora ficou fácil. Pois não. Só uma dúvida, eu sei que não está no tempo da aula, mas sobre a questão da profecia no Novo Testamento, você crê que o dom de profecia cessou, mas em relação à profecia do Novo Testamento, essa visão significa que aquele dom que é citado por Paulo, por exemplo, se restringiu àquela época era apostólica ou que na verdade essa profecia, esse dom ainda existe, mas nesse sentido de exortação, de exortação a partir dos escritos? Então vamos lá, se é exortação, não é profecia. Você estuda as escrituras e vê que o Elcio está tendo um comportamento inadequado com a esposa, você vai vir me exortar com as escrituras, mostrando os princípios morais, o que se espera de um cristão primeiro, depois como é que um cristão tem que tratar a família, como é que é um homem de verdade que tem que se comportar com a Bíblia aberta. Isso não é revelação. Você está vendo, eu cometendo é pecado e você está me exortando. Perfeito. Agora, o dom de que vai acontecer no futuro, na minha cabeça, é possível, mas é improvável. Por que eu tenho que falar que é possível? Deus pode fazer o que quiser, mas é improvável que Ele faça isso hoje. e antes que vocês perguntem, nós vamos dar de assunto agora, o dom de língua vai para a mesma coisa, é o próximo que vai aparecer se eu deixar que a conversa se estender, certo? É o próximo e nós não estamos estudando dons aqui hoje, tá? Mas não tinha momentos na história, momentos que deu, como Deus falou com Moisés. Deus vai falar com você, vai levar você ali num morro, sei lá onde que tem aqui, vai te trazer. Não vai. Não vai. Ok? Agora, Ele pode, claro, faz o que Ele quiser, mas não vai. Eu concordo com você. Mas vai vir um mais. Olha lá. Não vai. Tenho dificuldade de encontrar texto bíblico. Conheço, pelo menos, dois de cabeça aqui, mas é difícil interpretar ele justificando o sensacionismo. Hebreus 2 e final de Coríntios 13. Mas, mesmo assim, estudando esses dois textos, você não consegue. Não, 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 na minha opinião, tá? E nós não vamos brigar por isso, mas, sim, as coisas se cessarem em termos de revelação. Se eu deixar, se eu deixar essa torneirinha aberta pingando goteira de gotinha de água, estraga um monte de coisa. Eu posso chegar aqui e falar assim, gente, eu vim dar aula e tive uma revelação. Vai acontecer. Outra. Tem que, tem, tem, ela tem que estar clara nas escrituras. De novo, o que eu acredito são, sim, você pode sonhar, sim, pode acontecer, sim, você pode ouvir uma coisa, sim, que te traz um pensamento. Para mim, é, se você estuda as escrituras, você tem matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar. ok? Então, você, sim, pode ter um sonho, o seu cérebro, então, é que eu sou chato, a gente não sabe como o cérebro funciona, mas quando a gente dorme, o cérebro faz um dumping, você entende que é dumping? Ele faz uma limpeza, entendeu? E ele joga um monte de coisa fora e um monte de coisa assim, por isso que você tem o sono REM, que é o olho mexe. Você deve ter isso mais ou menos quatro vezes por noite, se você é normal e se você dormir de seis a oito horas, mas dormir de verdade, não que nem eu que fico picando o sono, certo? Eu tenho mais dificuldade com isso, mas que aquele cara que dorme, as crianças, que é aquela coisa assim, dorme e já acorda no outro dia, é fantástico, você tem, e na hora que você está com o sono REM, você é um vegetativo. O que tem a ver isso com a aula? Então, você é um vegetativo, certo? Você só está vivo ali porque o seu coração está batendo. Suas funções, desligaram, o seu cérebro está fazendo faxina. Dica para estudante, se você quiser aprender e não só passar na prova, você tem que estudar no dia, escrevendo, não é digitando, é escrevendo, fazendo desenho, o seu cérebro pega diferente, faz as suas anotações e vai dormir. Aí você aprendeu. Por isso que estudante vagabundo como eu era, estudava antes da prova de manhã, acorda de madrugada para estudar. Aí é que fica ali na memória errando o negócio. Aí você passa na prova. No outro dia te dá a mesma prova, você já não sabe fazer mais. Porque você não aprendeu, você passou na prova. E o que tem a ver isso com a nossa aula? Nada, certo? Então vamos voltar aqui. Um dia a gente conversa sobre ensino de adulto. Não tem nada a ver com a aula. É que eu gosto do assunto, você já viu. Mas tudo bem. Preservação da revelação. As escrituras tiveram origem na mente de Deus, entre aspas, certo? É uma forma de a gente falar para a gente entender. Na mente de Deus. E que foi registrado pelos autores, foi exalado diretamente por Deus. Então Deus teve influência no que eles iam registrar. através da supervisão. Supervisão é uma visão super, certo? Uma supervisão divina. Os autores humanos das escrituras usando suas próprias palavras. Então não era... Acabou de falar o termo ali que eu escrevo lá, nem sei o que eu estou escrevendo. Eles não escreveram em outra língua. Certo? Moisés conhecia o hebraico antigo, mas ele escreveu num grego que ia surgir depois de vários anos. Não. Ele escreveu na própria língua. Todos escreveram na própria língua. E personalidade. Você vai olhar os textos, você vê a personalidade de Mateus, você vê a personalidade de Lucas, você vê a personalidade de Marcos, você vê a personalidade de Isaías. Se a gente vai estudar Salomão, você vê a personalidade de Salomão. Jeremias. Jeremias. Certo? Só dar um plano, só uma ideia dessa história de revelação e inspiração. Nemias foi construir o templo. Lembra disso? Foi reconstruir a cidade? A historinha básica que a gente aprende. O que aconteceu? Um dia ele estava lá, o rei falou assim, o que você está com essa cara fechada aí? Certo? O que aconteceu? Ele respondeu, o que você quer? Ah, ele já tinha um plano feito. Aí a Bíblia diz rápido, então orou e disse, certo? Ele não falou, um minutinho, senhor rei, deixa eu ir para o meu quarto. Senhor, agora eu vou falar com o rei. Puxa, me dá as palavras. Não. Ele fez assim, senhor, agora é essa sensação que eu tenho. Deus é agora que eu tenho a chance. Mas ele já tinha estudado, ele tinha o plano na cabeça, ele já conhecia que precisava das cartas, precisava dos guardas, precisava das madeiras, precisava disso, ele já sabia quanto era o tempo de viagem. Ele estava preparado. O que nós fazemos é assim, amanhã eu vou ter a prova, Deus me ajuda. Não, faz eu passar nessa prova, o senhor sabe que eu preciso passar. se Deus fizesse isso com você, ele era injusto, porque tem o ímpio ali que se matou de estudar, entendeu? E você que só porque é cristão não matou de estudar, e Deus vai te dar todo o conhecimento, e o ímpio lá, não vai acontecer, gente. Não vai. E a Bíblia é a mesma coisa, você tem que ter a palavra dentro da sua cabeça, para você poder ruminar e aprender. Certo? Eu contei da historinha que eu passei lá de Salmos, não contei aqui? Então, eu não sou melhor do que ninguém, se eu não tivesse estudado, eu não ia ter aquilo. Claro, Deus foi bondoso de me dar capacidade cerebral, de adaptar aquele texto. Mas se eu nunca tivesse estudado o texto, sabendo as palavras como que eram, eu não ia falar, Deus não ia colocar alguma coisa na minha boca, que é o mesmo, nossa, não sei de onde vem isso. Não, a gente sabe de onde vem, do que está aqui dentro, ou aqui, né? Entendem? Então, isso que eu entendo de uma nova revelação, não tem, vai sair um versículo novo, não vai ter um texto novo, não faz sentido. mesmo porque isso beira ao transtorno esquizofrênico, a nova revelação. Então, agora nós temos um médico falando, eu tremo, hashtag medo. Eu acho que a gente tem que colocar a gente seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, que é a revelação final, mas ela não é toda a revelação de Deus, de tudo que Deus é. Isso, falamos aqui. É uma revelação parcial de Deus, ela é final, para nós. Isso, o que ele se desejou revelar, acabou. Mas ele é parcial, ele é visto além do que está na nossa vida. Exatamente, é o que eu penso. Até porque a Apocalipse acaba falando lá, de acrescentar ou tirar. A Apocalipse acaba falando que se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa daqui, é verdade, é verdade, é verdade. Além do que, tem, Deuteronômio 29, 29, que fala que nem tudo foi revelado. Tem muitos mistérios que foi pertence a nós, o que não foi pertence a Deus. A senhora ainda pode comer um docinho? Vários, né? Então vamos lá. Passa a lista, por favor. Verdade. Obrigado, Marcão. Vamos caminhar. Ah, e mais aqui, olha, a revelação aos homens nas palavras dos textos, autógrafos originais, ok? Por que que é autógrafo? A gente pede um autógrafo, é a que a pessoa, o autor escreve com a própria mão, por isso que chama autógrafo. Então, dos textos autógrafos originais, essa é a revelação. Cuidado, porque daí a gente pode ter problema de pegar hoje a Bíblia que você tem aí, nós vamos olhar isso para frente, tá? Mas de verdade o texto inspirado foi quando o autor estava escrevendo. Quando eu fiz uma cópia, ele já não era mais. Quando eu traduzi para outra língua, ele não é mais. É duro de falar isso, mas não é. Mas nós vamos mostrar porque é que nós podemos confiar assim. Eu já, eu já dou exemplos, sempre os mesmos, já devo ter falado, por exemplo, como é que você vai traduzir para uma tribo de índio, na língua deles, e eles no número só tem assim, a língua deles só faz um, dois, um, dois e mais. Eles não têm quatro, cinco, seis, sete, oito, não tem conceito de dezena, de milhares, como é que você escreve? Você tem que usar de vários argumentos, etc, e tal, mas ali não é inspirado. Tá bom? Olha o desenho. Pois não. Eu tenho uma perguntinha sobre essa questão de revelação ainda. A revelação que a gente está falando aqui é a revelação para a igreja, mas talvez o nível do indivíduo possa ter uma revelação diferente. A Bíblia diz que, por exemplo, Paulo teve algumas revelações adicionais que a resta da igreja não teve. E? Não, estou comentando. Então, assim, quando a gente fala de revelação, eu acho que tem esse nível individual, e como igreja. Na escritura, é uma revelação para a igreja. Às vezes, alguns indivíduos podem ter alguma revelação individual para eles, específica. O antigo testamento tinha igreja? Não. Então, não era para a igreja. Tá bom. O povo de Deus, pode ser. Então, assim, eu entendi o que você quis dizer, mas eu não concordo. Paulo passou por algumas coisas que só passou com ele, não teve outras pessoas. Por exemplo, ele esteve no terceiro céu, e ele diz, foi me orientado para eu não contar. Ele não contou. Ok? Só ele. Não tem mais pessoas assim. Teve um momento que Deus fez isso com ele, assim como a conversão dele foi diferente. Ele caiu lá, ficou cego. O fato de ele ficar cego é para ele ficar na casa do cara, para ele estudar, aprender um monte de coisa, passou tempos, etc. Então, as revelações que trazem hoje, eu não gosto de chamar de revelação, mas eu posso sonhar para tomar uma decisão, mas a partir dos princípios bíblicos que já estão dentro da minha cabeça. Eu estou oco. Eu não estudo a Bíblia. Ok? E aí Deus vai trazer uma revelação. Não vai. O que você chama de revelação? São doutrinas novas? Não vai. Revelação, se você vai ter que comprar o carro azul ou vermelho, não vai. É revelação. Aí a gente estuda a vontade de Deus para olhar como que é. Entendeu? A gente faz. Aí a gente tem que estudar como o cérebro da gente funciona. A gente é sugestivo. Então, o exemplo que é no grupo que a gente estuda a Bíblia junto aí, a gente estava brincando. Então, o menino vai querer namorar a menina. Ah, eu vou ligar na casa dela. Se ela atender no primeiro toque, a vontade de Deus, Deus revelou e eu quero namorar com ela. Se for no segundo, pode ser que ela esteja em dúvida. Se for a mãe, então é não. Aí não é. Não existe isso, gente. Não existe. E se é revelação, a minha preocupação é doutrinária. Não tem nova doutrina. Não tem. Por isso que eu falei que para a igreja, quando a gente fala de doutrina, a gente está falando do contexto do corpo inteiro. Mas se faz parte, se você é membro do corpo e você tem uma revelação diferente, o corpo está tendo revelação. Não faz sentido. Dá para mim, tá? Porque assim, o fato aconteceu. Paulo foi mais do que todos os outros. Verdade. Acabou. Fez. Assim como Moisés teve os dez mandamentos lá em cima. Aconteceu. Não, mas aí ele revelou para a igreja, para o povo de Deus. Estou querendo dizer assim, ali teve uma revelação para todo mundo. Paulo teve alguma coisa que ele falou do que ele falou. Então, piorou. Para que serviu? Então. Mas isso não é para a gente ter isso. Não vai acontecer experiência, não tem outros relatos. Não vai acontecer. Eu falando, tá bom? Eu não procuro isso, isso não vai acontecer. Não tem por que acontecer. Paulo não tinha as escrituras 100% reveladas. nós temos. Ele era objeto naquele momento de fazer parte, o privilégio que ele teve. Eu não. É muito perigo também. Tem por que ter impulso. Então, o Espírito que acaba às vezes achando. Agora não sabe se é de Deus. Então, assim, é minha opinião. Então, assim, não acredito que vão ter revelações doutrinárias, não vai aparecer, não vai. Acha na internet, não sei onde está, o cara lá que foi tomar banho, aí estava fazendo a barba, o Senhor Jesus estava sentado ali do lado, foi conversar com ele, e trouxe revelações. Não vai me convencer. Tá bom? Ele pode ter até visto realmente, mas ele estava louco, estava drogado, estava mentindo, estava o que você quiser. Mas não, não vai acontecer. Ok? Então, essa supervisão de Deus garantiu a precisão no que foi escrito. Os autores não eram simplesmente escrivãs, tá? Eles não eram só a maquininha de escrever, que registraram o que Deus lhe ditou. Não houve ditado. Ah, já? Não houve ditado. Você viu, foi falar no negócio de ensinar as coisas lá, me comeu toda a aula. Ensinado. Eles estavam envolvidos ativamente, usando suas próprias palavras e personalidades, formações, experiências, mas o que foi composto tinha a superintendência de Deus sobre o texto escrito. Esse é o contexto. Por isso que os autores são diferentes, têm estilos diferentes, têm escritas diferentes, têm formas diferentes. Mateus. Mateus escreveu para romanos, então por isso que ele escreve daquela forma. Lucas escreveu para o povo gentil, por isso que está de outra forma. João tinha outro, por isso que ele não está dentro dos três evangelhos sinóticos, ele está aí diferente. Então tem características disso, mas não tem nenhum problema doutrinário na Bíblia toda, não tem contradição na Bíblia. Apesar que eu vou mostrar umas para vocês na hora que vem, para vocês me ajudarem a resolver, ok? O que mais? Amanda, como estamos? Podemos? Tudo bem, Amanda? Verdade? Não falei nada assim muito difícil, assim, errado. Tudo bem? Então está bom. Se a Amanda aprovou, nós estamos... Combinado? Mais alguma dúvida? Nenhuma? Que beleza? Eu tenho tantas, vocês vão ver. Eu vou dividir com vocês várias. Então está bom, gente. Bom domingo.